Auto 330 apresentando o Santo Antônio cromado para F250, esse modelo de Santo Antônio duplo da marca CCF, um dos nossos parceiros aí, que fornece acessórios para todas as picapes, aí mostra que temos todos os acessórios para todas as picapes. O Santo Antônio é um acessório que não serve somente para estética, ele serve para proteger a cabine da picape, em caso de capotamento, em caso de colisão, ele protege aí, ele fica acima do nível da cabine, justamente por isso. Agora vai mostrar os LEDs, que foi um outro item que acrescentamos para dar ainda mais estética para esse carro, ficou ainda mais legal. Temos esse item disponível, entre outros, Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua F250.